Não, eu prometo, depois do próximo curso, depois desse próximo livro, depois desse próximo certificado, aí sim eu vou começar, aí sim eu vou para a execução. Eu já ouvi muito essa desculpinha e essa é uma das estratégias mais eficazes para você não ter resultado. Porque você vai ficando só nessa bolha segura do eterno estudante e você nunca vai para o campo de batalha para você testar e aplicar o que você aprendeu. E para quem está buscando começar o negócio online, começar na internet, começar a vender, começar a ter mais segurança de que esse é um caminho viável para que você possa viver desse projeto, que você possa conquistar mais liberdade fazendo o que gosta e aí trabalhando de onde quiser, quando quiser. Mas precisa ser sustentável. Então se você ficar eternamente apenas estudando, apenas pulando de curso em curso, você nunca vai se sentir preparado o suficiente para dar o seu salto de fé. E o salto de fé é aquele momento onde você pede demissão, onde você abre mão do outro projeto, onde você passa a focar 100% do seu tempo apenas nesse novo projeto que faz muito mais sentido para a sua vida, mas que no início talvez não dê todo o retorno que você espera. Então por isso que você, o quanto antes, começar a experimentar na real, começar a validar tudo o que você acha que vai dar certo, mais rápido você vai conseguir fazer esse movimento. E os cursos, os estudos são muito importantes para você aprender novas habilidades, para você aprender tudo o que você precisa em termos de mudança de mentalidade, em termos de conhecimentos técnicos, em termos de métodos, não tem nada de errado com isso. Mas você tem que lembrar que 10% do que você aprende, na verdade 10 a 30% vem dos cursos, dos livros, das observações, das trocas, das conversas, mas 70% do seu verdadeiro aprendizado vem da execução, da prática. Então você não pode ficar nessa bolha do conhecimento, do autoconhecimento, segura, gostosinha e quentinha, né? E você precisa sim executar, tá? Foi algo que me travou durante um bom tempo. Eu lembro que lá no início eu era um devorador de livros, então eu começava a ler tudo sobre marketing, marketing digital, fiz curso e tal, mas eu demorei meses para começar a tocar algo em paralelo. Foi só quando eu pintou uma oportunidade, uma sincronicidade muito grande, o meu primo que ele me chamou para empreender com ele, que aí eu fui lá e segui em frente, mas eu sempre só ficava estudando, esperando o momento ideal para finalmente começar a investir tempo num novo projeto, né? E o momento ideal não existe, nunca você vai ter o contexto perfeito, o contexto ideal. Isso é uma ilusão que a gente cria na nossa cabeça e mais uma mentira que nos impede de ir para a execução. Então você tem que começar, começa pequenininho, começa se dedicando poucas horas na semana, fim de semana, feriado, o que for, dá o seu jeito, mas começa. Começa conversando com pessoas da área, começa participando de eventos, começa criando o seu MVP, que tem vários vídeos que eu falo sobre isso aqui também, que é o seu produto viável mínimo, que é o seu teste beta, né? Não vai começar perfeito, não vai estar perfeito, não vai ser fácil desde o início, mas o quanto antes você botar a cara na execução, mais rápido você vai aprender fazendo, mais confiança você vai ganhar, mais aprendizados você vai ter, e aí, sem dúvida, você vai conseguir acelerar a sua libertação na prisão profissional que você esteja hoje, seja na CLT, seja como autônomo, freelancer, seja funcionário público, seja até desempregado. Então, bota a cara, se você precisar de ajuda para ter um bom direcionamento, para você entender por onde começar, que tipo de produto criar, como fazer e tal, eu tenho um aulão gratuito, onde eu revelo três segredos aí para você começar na internet em até 27 dias e conquistar o seu novo salário, o seu primeiro novo salário, aí, em paralelo ao que você faz hoje, tá? Sem cometer loucura de um dia para o outro. Tem que postar todo dia? Esquece! Tem que fazer 200 lives de um dia para o outro? Esquece! Tem que ter um monte de ferramenta tecnológica e esquece isso tudo! Perde a linha! O que eu quero te mostrar aqui é que essas fórmulas todas, os gurus milhões, só vão te colocar num lugar, te prender na prisão do marketing digital, porque esse é o erro de nove em cada dez pessoas que estão começando hoje na internet. Então, se você quiser fazer diferente essa palhaçada toda aqui, e começar do jeito certo na internet, sem se tornar um escravo do seu negócio, eu quero te mostrar uma forma diferente. Ela se chama NOMIS, Negócios Online Minimalistas. E num aulão gratuito, eu vou te mostrar três segredos para você realizar as suas primeiras vendas na internet em 27 dias, mesmo que você não saiba por onde começar ou ainda nem tenha produto, tá? Porque para você ter uma ideia, hoje os meus NOMIS me dão um lucro de mais de 30 mil reais por mês. E é lucro, tá? Não é faturamento que nem a gurusada te fala por aí. E eles patrocinam o estilo de vida que eu sempre sonhei. E eu vou te mostrar nesse aulão como você pode dar o seu primeiro passo concreto, tá? Para você se tornar um ser mais livre na internet. Você não vai ficar milionário, mas você vai conseguir dar o seu primeiro passo. Beleza? Então, para participar, é só clicar no saiba mais aí e a gente se vê na aula. Beleza? Seguimos! E aí? O que a gente não faz para ter um anúncio criativo, hein? Olha que... ...